CERVEJA DOS CAIPIRA Essa aqui eu vou começar agora Olha o tantão aí Essa aqui deve ter uns 40 litros Essa aqui deve ter mais ou menos uns 42 E assim, essa daqui eu já vou colocar no post mix Domingo eu já colocar no post mix Aquela ali eu vou colocar só as vezes pra eu viajar Então eu vou, tô fazendo uma Na verdade essa aqui eu não vou Eu não vou envazar Essa aqui eu vou levar sim Semana que vem Eu tiro desse balde Eu vou Esvaziar isso aqui, colocar no post mix Higienizo, deixo ele quietinho lá Semana que vem Eu tiro daquele Passo pra esse, pra eliminar os lúpulos E vou Baixar a temperatura de novo Bastante E vou levar na bombona assim Aí chega lá, eu deixo na geladeira lá Na casa dos caras lá E... Toco o pau Quando ir acabando os barris Eu vou enchendo ela lá E carbonatando lá, entendeu? É isso aí Beleza? Abraço Ó Uns 120 gramas 120 gramas De citra Eu vou jogar a bicha aqui Eu tirei ela do Do freezer ontem à noite Então já tá com a temperatura Um pouquinho mais baixa Agora a gente joga O nosso querido citra Aqui dentro Acho que tá bacana, hein? Não? Não sei se eu ponho mais Eu tenho mais ali Não sei se eu ponho mais Se eu coloco um pouco nessa daqui Tem mais um tanto ali Deixa eu ver quanto que eu tenho ainda Vamos ver Pera aí, moçada Tem mais 80 gramas Tem mais 44 gramas Acho que eu vou dividir isso aqui Entre as duas Vou dividir entre as duas Então beleza Abraço Bom galera Beleza? Nós vamos começar aqui A série de mais um vídeo Do... Faça você mesmo Dessa vez aqui Eu vou tentar Explicar alguma coisa Que eu tô aprendendo ainda Bom, como tudo aqui Que a gente fez ir até agora Eu tô aprendendo É... Como eu falei pra vocês Eu tô fazendo um vídeo Pra levar lá pro pessoal Lá do interior Minha família Família da minha mulher Caralho Cadê aqui? Tá aqui, ó Essas duas bombonas Tô filmando com o celular Tô mais desajeitado Que com a câmera Então essas duas bombonas Aqui hoje Olha isso aqui, ó Ó Sentiu o drama, né? Olha lá, ó Dry Hoping Desde segunda-feira Tá aí Hoje é domingo Vai ter uma semana Sexta-feira Eu coloquei mais um pouquinho De citra Que sobrou ali Ixi, agora nem sei Como vai ficar essa filmagem Foi de cabeça pra baixo Caralho É... Sobrou um pouco de citra Da outra edição Que eu fiz na outra cerveja ali Aí eu resolvi Colocar mais um tanto aqui Olha que pariu Eu tô ruim Daí Coloquei mais um tanto Mas hoje eu vou envazar E daí A ideia é o seguinte É mostrar pra vocês O... Como é que a gente põe pressão Como é que eu vou colocar Carbonatação nessa cerveja aqui É... Eu vou levar Dois post-mix Cheios Daqueles de 19 litros Se sobrar um tanto ainda Eu vou... Tô pensando se eu levo Um pequeno Ou se eu jogo Dentro dessa outra aqui Dessa outra bombona E leva esse aqui É... Aqui também tá fazendo Drive-up Só que eu vou... Quinta-feira Eu vou tirar de lá Vou jogar nesse outro balde aqui Vou lavar ele hoje Sanitizar Deixar ele pronto E vou tirar o drive-up De lá E jogar nesse aqui Levar só a cerveja Nesse aqui Já pronta com o drive-up E carbonato lá Com a medida Que vai acabando o outro Então daí é o seguinte Começa assim Vamos lavar Já lavei os post-mix Tava meio surgindo A última Usada Que eu não sei Por que esse diabo Desse celular Ele parou de filmar Mas a última usada Que eu dei Eu não Não sanitizei Só lavei Então Fiz uma solução De peracético 1 grama por litro Tem 5 litros aqui Vou colocar Num desses barris Puta Mas tá difícil De eu achar o fogo Pior aqui na câmera Vou colocar aqui No bicho Aí eu vou colocar Eles aqui Ó Na Que é direito E vou aproveitar E sanitizar Essas torneiras aqui Que eu não vou usá-las Muito tempo Aí eu tiro De um Passo pro outro Passo pro outro Aí eu vou guardar Pra colocar Lá no Pra lavar aquela bombona Né Assim que eu transferir A cerveja pra cá Eu vou lavar aquela bombona E uso esse sanitizante lá Beleza Deixa eu montar aqui Vou jogar o O peracético aqui Vou colocar o peracético Dentro desse É Colocar Pra tampar E já volto A filmar Beleza Aí que é o seguinte Peracético aqui dentro Eu gosto de dar Uma boa chacoalhada No bicho Viver de cabeça pra baixo Pra entrar lá Nos Na população Chacoalhe o bicho Aqui ó Tem que fazer academia Pra queimar as calorias Da cerveja Viu né Me câncer Vou deixar agir aqui Alguns minutinhos Vou deixar agir Uns minutos Tá aí Montadinho aqui Os dois É Vou abrir a válvula Aqui Só pra injetar Um pouquinho de gás A gente vai Tirar E prepara pra sujeira Tá Porque é assim mesmo Agora vamos olhar Um pouco o pé A ideia é cair aqui dentro Ó Vamos ver onde é que vai dar Fazer caco Pode ser aqui Não vai fazer caco Olha Pera aí que eu Vou mexer aqui na torneira Vamos ver Pronto Já faz uma caca Aqui né Já faz um nudinho Eu vou conseguir filmar Vai despejando ali Aproveita E limpa a torneira Torneira E toda essa Dessa tubulação Aqui Vou botar não um pouquinho De gás lá Vai melhorar um pouco o fluxo Vai sanitizando A tubulação Eu vou usar esses dias Nessa torneira Depois tem que limpar Toda essa sujeira É assim Nós vamos sanitizar Esse daqui Vou fazer a mesma coisa Com o outro Eu não sei onde eu deixei Não Vou tá lá dentro Nossa Aqui eu tomei tanta cerveja Ontem Cara Ainda tomei zoeira Aí depois eu vou passar Pra essa torneira Aqui Vou limpar essa daqui Aí Eu vou subir com eles Lá Pra gente fazer a transferência Beleza Aí Pronto Tudo sanitizado A bichona aí Ó Vamos começar A transferência Do nosso Cervejinha Vamos abrir com calma Aqui Aquela é meio Sistemática Olha lá Lá vai o líquido Precioso Subindo a ladeira Isso aí galerinha Ops Menta um pouquinho Vazão aqui Pra Evitar a aeração Aí Pronto Não faz mais Turbulência Aí ó Vocês veem que ela tá Bem clarinha A ideia era Essa mesmo Ser uma APA Bem leve Que a turma lá Não tá acostumada Com cerveja de verdade Então Pode assustar O amargor Então o que Que eu priorizei aqui Aroma Pouco amargor Muito Aroma E é uma Rapazinha né Uma cervejinha de entrada Pra galerinha aí Começando a aprender a beber Beleza Daqui a pouco a gente volta Com mais Só isso aqui Clarinha Que ficou Aí ó Que sobrou Só um A lama de De núcleo Joguei aqui dentro Acho que uns 3 litros ainda Dentro dessa outra aqui Vou deixar Vou deixar aqui Esse restinho Vou colocar os bichos Agora pra gelar Pra amanhã Eu Carbonatá-los Deixa eu tampar Essa daqui Essa ainda tem trabalho Ainda pra fazer E esses outros aqui Vão pra carbonatação Vão gelar E amanhã Vão pra carbonatação Aí eu explico pra vocês Como é que é Abraço Aí ó Bombola lavada Tô tirando Agora aqui O sanitizante Que eu tinha colocado Aqui Já sanitizei a torneirinha Calma neném Agora vou usar ele ali Sanitizei Essa daqui também Que eu vou levar de estepe Deixar tudo no jeito Né E os barrilzinhos Tão aqui ó Botei os bichos Pra gelar Caralho Tá ruim de ver Abriu o vidro aqui Botei os bichos Pra gelar Aí amanhã A gente carbonata eles Beleza? E aí menino Vamos carbonatar hoje A nossa querida Apa de final de ano Aapa dos caipiras Tô aqui com o meu tripé Que não é o tripé Do Rodrigão Que tá meia boca Esse aqui é um tripé aqui ó Sobe e desce Ó Rodrigão Aqui o bicho funciona Tô de sacanagem Hoje eu vou deixar ele Fix aqui Porque nós vamos mostrar No chão Então Tô precisando Uma ajuda aqui ó Bom Tô filmando com o celular também Então tudo vai ser meio zoado Hoje Ó Como é que funciona A parada aqui Os postbixos estão na geladeira Ok? Tão gelando lá A relação Do volume de CO2 Da pressão Varia Conforme a temperatura Existe na internet Um monte de tabela Pra vocês Acompanharem Acompanharem Fácil aí É Pra vocês decidirem Fácil Qual a pressão Você tem que injetar Né Dentro do posto No BJCP Tem lá A Cada estilo Define A carbonatação Né De Qual o volume de CO2 Você vai colocar Na cerveja Varia de estilo Pra estilo Isso não deve ser Muita novidade Pra vocês É Mas em geral Tem que ter equipamento Me diz Então a gente segue as tabelas São tabelas interpoladas O método que cada um usa Pra fazer isso Eu nem sei Mas você vai achar a tabela Lá com faixa de carbonatação Pra cada um E tal Eu tenho uma aqui Que eu uso bastante Peguei lá no No fórum Do homebrew Tá aqui A unidade A temperatura O volume de CO2 De acordo Cada faixa Dessa aqui É um estilo De É uma família De cerveja Vários tipos De cerveja O que eu estou fazendo Aqui é uma APA Então Ela deve estar ali Em torno de 1 grau Tá Então eu venho aqui na tabela Eu vou colocar 1.7 Porque é bem provável Que manipulando E tal Que suba a temperatura Então eu vou colocar 1.7 Aqui na tabela 1.7 graus E eu quero Os 2.60 Mais ou menos Que eu procuro Então eu venho aqui E cruzo A pressão que eu tenho lá É 11 PSI Eu como não lembro de cabeça Essas porcaria aí Entra aqui na internet Pega uma tabelinha Não vai dar pra ver É óbvio Mas eu tô aqui Tem um sitezinho Lá você coloca Pra conversão 11 PSI É igual a 0.76 bar Porque o meu manômetro É em bar Então a gente tem que fazer Essa conversão Pra você dar uma acelerada No processo Você pode até colocar Um pouquinho mais de pressão Eu geralmente coloco mais Por exemplo Aqui tá dando 0.8 Eu vou colocar 1.2 Eu vou colocar 1.2 Não me pergunte por que É em pi Tá Eu gosto um pouquinho Mas acabou E a temperatura vai subindo E você vai injetar aí Essa pressão Dentro do post mix Eu vou desligar aqui rapidinho Porque senão fica muito grande E eu vou Ligar A hora que eu conectar tudo Eu mostro pra vocês aqui Pera aí Vamos lá Eu tô sentado Eu tô sentado porque cansa Essa porcaria Isso aqui é pesado pra caramba Tá aqui o fissor Do grito Do vaso E aquilo ali É pesadão também Primeiro cuidado Quando você Coloca no post mix Injeta um pouquinho De CO2 Vou até colocar a torneira aqui Porque essa que tá com mais pressão Injeta um pouquinho De CO2 E Extrai o oxigênio Eu já fiz isso ontem Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Porque o meu não tem a válvula de alívio Essa válvula de alívio aqui É aquela fixa Que eu nem sei como é que funciona Essa porcaria aqui E eu não acho Esse post mix aqui Essa tampa é uma bosta Então Você injeta um pouquinho aqui Tira o O pinlock E Tira fora o ar Faz isso aqui umas três vezes Deixa ele encher um pouquinho Com pouca pressão Enche Tira o CO2 Vai atirar no ar Isso garante que você Vai extrair todo o oxigênio E inoxidar a cerveja Ok? Então vou fazer a última vez aqui Tirou Enchi Agora nós vamos fazer o seguinte Agora aqui A Cônjuge do suíno Elabora o movimento Helicoidal Com seu membro caudal Ou vulgarmente Falando Que a porca torce o rabo Né? Injeta o bichão aqui O lance é você fazer O gás Circular o máximo possível No líquido Ele vai absorver mais rápido E quanto mais frio Melhor Então o que que eu faço Abro a válvula aqui Eu setei lá pra um e meio Do zero a oitenta Botei um e meio Ele vai encher de gás Tá enchendo ali Eu Viro o bicho de cabeça pra baixo E ele vai começar a injetar Vai começar a injetar Deixa ele injetando ali Então vamos marcar a temperatura A pressão de novo Eu acho que tá mais baixa Do que eu esperava E o bicho vai injetando O CO2 É que vocês não vão ouvir Mas o bicho tá E vai embora Vai injetando Dá umas mexidinhas Então ele tá entrando lá Pela válvula de De oxigênio De CO2 De gás ali Vai passando pelo líquido Você vai dando uma chacoalhada Assim ó Só aqui ó Pressão de novo Vai chegar uma hora Que o gás vai estabilizar Aí essa é a hora de parar Entendeu Não sei se vai dar pra vocês ouvirem Barulheira de avião Do caralho Aqui também esse horário Agora liga A geladeira Mas aqui tá assim ó Borbulhando pra cacete Vamos ver se vai dar pra ouvir Não dá pra ouvir porra É Tá borbulhando Quando dá uma paradinha Você torna a chacoalhar o bicho Toma cuidado pra não bater a válvula Lá embaixo do chão E não quebrar O pino do corte O gás O gás não tá Só que entra Demora um pouco Porque tem bastante líquido Tem bastante líquido aí E tem bastante gás pra injetar Isso aqui ó Você faz Umas duas vezes só Eu costumo fazer assim Eu vou A hora que estabilizar aqui Que eu chacoalhar Um tempo E ele parar de injetar gás É que vocês não escutam Mas tá injetando muito gás Tá vendo Só brrrr A hora que parar de injetar o gás Você vai perceber Que para de sair borbulha Primeira dica Se você for usar Isso que eu tô fazendo aqui Antes de você virar E daqui a pouco Já tá na hora de fazer isso Fecha a válvula aqui Do manômetro E vira o cilindro de cabeça pra baixo Sobe um pouquinho a pressão lá Porque o risco Acontece de você Deixar uma pressão menor Aqui na rede Do que tá ali E o líquido voltar pro manômetro Aí fode o seu manômetro Já aconteceu comigo de voltar Não chegou Não sei nem se chegou E tá no manômetro ali Eu peguei Já abri a torneira ali No máximo que eu podia De gás E deu uma boa empada Acho que ele Se tivesse entrado alguma cerveja Ele tinha ido embora Mas é assim Daqui a pouco vai estabilizar Aí eu vou pegar isso aqui Vou colocar de volta na geladeira Vou pegar o outro Fazer o mesmo processo Depois eu torno a pegar isso aqui Faço de novo Umas duas Três vezes daqui a meia hora Uns quarenta minutos Uma hora Em tese Quando você terminou De fazer isso aqui A primeira vez Já daria pra você beber Eu acho que é melhor Você fazer mais vezes Se tiver uma emergência Pô vou fazer agora Pra beber amanhã Pô a festa é agora Então sei lá Acabou a sua cerveja Aí você tem cerveja Que nem eu tenho Envasada Que eu vou tentar fazer lá Eu vou levar Quarenta litros Na outra bombona Mais de quarenta litros Que eu tenho ali Numa bombona Porque eu vou fazer duas Refése Então isso aqui vai acabar Então isso aqui vai acabar Eu vou jogar a cerveja aqui dentro Vou deixar ela refrigerada Vou mandar um lugar pra refrigerar lá Vou jogar ela aqui dentro Carbonatar e deixar pronto Pra daqui a pouco a turma beber Vou ter os dois cilindros Entendeu? Mas se você precisar beber daqui meia hora Toca o pau Carbonato e liga a torneira Na sequência Lá Quando eu estiver lá Nas festas lá que eu estou fazendo Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente extrai Porque dá uma confusão Da nada esse negócio De pressão Pra extrair Eu mesmo tive muita dificuldade Agora eu acho que eu peguei o jeito Andei lendo os negócios aí Peguei o jeito Pra conseguir extrair Sem fazer muita espuma Aí eu vou Vou mostrar lá pra vocês Como é que eu tenho feito Tá bom? Deixa eu parar isso aqui Porque senão eu vou encher o saco Vocês Ah, tô eu aqui no outro Só chacoalhando Primeiro eu já coloquei lá Mais uns 10 minutos aqui Nessa criança Aí eu vou voltar pro outro Então é o seguinte Lembre da tabelinha Temperatura Vê as pressões certinhas Faz as conversões das suas umidades Põe o bicho de cabeça pra baixo E chacoalha Abre a pressão e chacoalha Esse aqui tá geladinho também no lugar Rapaz Esse troço aqui parece que não Não é câncer Não é pro cara que tá com as costas Tudo fodido que nem eu Mas vai dar tudo certo Quando eu vou tomar uns Umas zapas cheirosas aqui Daqui a pouco eu volto Engraçado aqui Aqui não vai dar pra mostrar pra vocês Mas na hora que você vai Chacoalhando ali O manômetrozinho vai dando assim Ó Aí a hora que vai estabilizando Ele chega na pressão que você programou Você dá uma chacoalhada Bichinho Isso aqui é o inverso do homem Entendeu? O homem você chacoalha Aí o trem buff né Aqui você chacoalha Ele Ó Aí chega uma hora Que você chacoalha Ele não desce mais Toma viagem Filo da puta Ó Daqui a pouco ele Está estabilizado Aí é a hora de parar Ou pra descansar Eu Vou deixar esses daqui Esses bichinhos aqui Mais uma hora Vou fazer só mais duas vezes Fazer hoje mais uma vez E amanhã cedo Antes de eu ir pro trampo Ou sei lá A hora que eu vier Do trampo amanhã Vou fazer de novo Aí eu Vou parar Vou parar E vou deixar do jeito que está Beleza? Aí Marcão Isso aqui é pra comemorar O seu aniversário Ó Você não veio tomar Ó Vai Corinthians Feliz aniversário Parabéns Valeu Peraí Peraí Tô preparando a minha também Calma Segura Tirar mais um Peraí Peraí Virou Viva aqui Pra essa coisa Estou filmando Olha só Esse fechou a pia Que bonito Fechou a pia O que que é esse? Esse acordou nervoso Não? Aí Assim Ferraz Ó Vou servir Ele tá com bastante gás Eu falo que eu tomou metade É o que eu faço Tiro o gás aqui Eu não tenho a válvula de alívio Tiro o gás quase tudo Deixa ele bem fraquinho Beleza Agora eu vou pegar O pinlock aqui A pressão aqui Tá bem baixinha Só pra extrair Tá vendo? Bem baixinha Agora aqui Ó o saco Meu pinho tá precisando de colocar Aí Vou pegar o copo Agora não tem o copo Peraí Vou pegar essa caneta De São Paulo Aqui ó Aê Pronto G Caneta de São Paulo Que aqui é falsa Olha Mas aqui não é bom Que não dá pra ver Ó A espuma Vou pegar um copo Só pra mostrar Como é que sai Tá São Paulino Não Daqui que eu quero Meu pai tá de ressaca Aê Isso aqui é daquela de Muito bom não Mas tudo bem Aqui Tá começando Ó Tá vendo? Ó como é que sai Ó Pressão perfeita Ó Pressão zerada lá Tá vendo como é que sai? Perfeito Feliz 2017 Pra Pra isso aqui Ó Bom dia Isso aqui é o que sobrou De ontem Então Pra guardar Coloca uns 30 40% A mais de pressão Então Vamos tirar a pressão De novo Olha lá Aí ele não descarbonata Se não você for deixar Muito tempo aí dentro Tira a pressão Quase tudo Acabou A gente pega Aqui o CO2 Continua com a baixa pressão Só pra extrair Vamos pôr a torneirinha Bom dia Pôr a torneirinha Conecta aqui E a galera Tá chegando Já Tem que preparar A traia Que a caipirada Tá chegando Aí Pronto Torneirinha engatada Vamos abrir o gás Vamos abrir o gás Abre a válvula Vamos ver como é que tá O trem aqui Tio segura aqui pra mim Vamos tirar aqui Vai devagar Porque eu não sei como é que tá É pra lá Pra frente Aí Vamos fechar Aí Pode Pode experimentar Você vai dar o O veredito pra turma Aqui Olha o corintiano Necta É o nécta dos deuses Necta dos deuses Nossa Aí ó Esse é o corintiano Parabéns Lucas é aqui Ele não vem? Não vem Tá em Alassatuba Perdeu Chupa A cor Nossa E o aroma? Tá bom Tirar o chapéu É de tirar o chapéu A bela tá acabando Tá nada Tem quase inteiro aí Bom é isso aí Daqui a pouco Eu vou filmar Outro aqui tomando Olha aí João Esse é o dono do Alambique lá Químico O homem é químico Mano já fez cerveja também De best Já tomei Parecido Igual Nunca Olha o meu garotão Olha o meu garotão O meu garotão Só tá nos calbites Esse Zé Ruelo Tá começando Então tá aprovado Cerveja do final Recomendo Recomendo Tô falando lá Tô falando lá Falei da carbonatação Forçado Tô fazendo essa filmagem agora Porque é o seguinte Eu tava dando uma olhada hoje No meu YouTube ali E eu sou inscrito E eu sou inscrito num canal Do Beer School Não perco É um canal muito bacana O cara que Que é o dono do canal lá O cara que produz os vídeos É o Jamal Não sei das quantas lá É o nome esquisito da porra lá O cara manja pra caralho O cara é um técnico Explica muito bem Um monte de coisa Eu acho O canal dele O melhor canal Que tem assim Pelo menos que eu conheço Deve ter coisa melhor Sei lá Mas eu acho muito bom Os vídeos dele Ele Ele é químico Se eu não me engano Ou biólogo Sei lá Uma porra dessas Ele mexe com essa merda Só que o cara é técnico Ele não é um cara Que nem eu assim Que é curioso Ele manja Ele é cervejeiro E tal Profissional E ele fez agora Rapaz No final do ano Eu tava vendo Ele fez dois vídeos A respeito de carbonatação forçada Exatamente o tema desses Que eu tô colocando agora Mas ele fala Tecnicamente sobre o assunto Então Quem tiver curiosidade De entender o processo Como é que o Que o Que o CO2 É absorvido pela cerveja Ele se dilui no líquido Qual é o mecanismo De uma forma mais técnica Não só prática Como eu tenho Como eu tenho tentado Mostrar pra vocês Eu tento passar alguma teoria Mas eu não sou um técnico Eu achei bem bacana os vídeos Bastantes clarecedores Não percam Eu vou colocar os links Vou tentar colocar os links No vídeo Mas o canal é Beer School Vale a pena assistir É muito bom Os vídeos dele Os dois vídeos que ele fez São muito bons E esclarecem bem o tema Eu acho que O meu Pode somar alguma coisa Porque eu mostro a parte Teórica Desculpa A parte prática da coisa De uma forma Mais descompromissada Mas o dele é muito bacana Mostra a técnica Porque Como é que funciona A teoria do negócio De onde vem As reações E tal Vale muito a pena Não percam Vejam os vídeos dele lá Se inscrevam no canal Do Jamal lá Do Beer School Vale muito a pena Muito bacana Os vídeos dele Dessa série aí Valeu Abraço Feliz 2017 Ó Eu tô aqui Falei pra vocês Que eu ia trazer a cerveja Pros caipira Tá aqui ó Ó os caras ó Vocês acham que aqui É coisa né Flaca né Tem só um pouquinho De cachaça aqui Tem só Só um golinho 100 mil litros 100 quanto? 6 6 É bugado 500 é pra vender 1.100 mil 500 Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver aí tio Vamos ver o que tem De verdade aí Pera aí Deixa eu Ó Ó Pra os caras verem aqui ó Abriu o garrafão primeiro Lá e a amassada Ele tomou uma cachaça Pera aí ó Presta atenção Jesus Maria José Tá bom? Direto da fonte Direto da fonte Vamos lá de novo Na fonte Pera aí Pera aí O garrafão embaixo pai Abre pouco Só não abrir muito Caramba Tremendo Agora é você Filma ali ó Vou falar uma coisa pra vocês Tá melhor que a minha cerveja Bem mais Agora vou mexer Agora a gente vai colocar Só um pouquinho de goró Pra levar pra hoje Pra levar pra hoje Isso aqui é só pra hoje Você tá enxergando aí? Tá aqui Tá enxergando Eu não tô enxergando não Não vai ver Tá chegando Tô sentindo Só sentindo o cheiro Tá aqui o pariu Será que dá Pro final de ano Isso aqui? Oi E aqui atrás Tem outro galãozinho Tá dando Olha lá Os negros Tudo desesperado Tá só um 100 grau Aqui hoje Tá fresco Tá perdendo cachaça Tá perdendo cachaça Tá perdendo cachaça Tá pingando Já encheu? Não Tá pingando Toma aí Tem um filmado Esse aqui ó Olha eu tô derramando Tá direitinho É tudo Que madeira que é tio? Cachaça Bálsamo É bálsamo É tudo bálsamo Esse aqui é mais novo Esse aqui mais envelhecido Rapaz Mas deu um calor Esse aqui deve estar uns 60 grau Deve estar uns 60 grau Isso aqui é cachaça Quanto ele tem aqui? Quanto ele tem aqui? 12 mil 12 mil 2 mil e 6 mil 6 mil? 12 mil É uma forte maneira Achou? 12 mil É mais um certo É mais um certo É mais um certo É mais um certo Será que dá? Mas se você não souber tirar Os negros Deixa eu ver Vamos bater foto Deixa eu só mostrar Não é cachaça Olha aqui ó Eu quero sair numa Depois eu tiro só vocês Cima pra baixo Gente ação Foto é vídeo Vai pro meu blog Vai tá lá no YouTube Vai Corinthians Olha o dono da cachaça aí Vai Corinthians É nóis Não Que bacana Tio É Santista Tio É nóis É nóis Tio É nóis Tio É nóis E aí